Música Olha, a gente está abrindo as portas do casinho, olha quem ainda sabe, né, das crianças aqui no Salpete. Quem diria, uma delegacia que se transforma em uma escola de dança e de música. As duas salões de músicas estão lindas, justamente para receber essa criançada aqui do Salpete. Dançando balé, tocando, viola, violão, teclado. Agora a gente só precisa ampliar, queremos que mais e mais meninos venham fazer música. E hoje a festa é em ritmo de carnaval. E a festa é em ritmo de carnaval. Não poderia ser diferente, né? A gente tem que ficar na vala, as machinhas são maravilhosas, isso enriquece o bairro. O povo vivendo com música é muito mais alegre, é muito mais feliz. E é essa proposta que a gente traz.